Tem um tanque na frente. Agora é o jato que tá loucando, ó. Boa! Linda com a torre! Não, foi o Rabinit que matou ele. Dois. Vinte e barulho. Esses escritores de verde aqui é da minha squad, ó. São pessoas da minha squad. Squad são quatro pessoas. Um grupo de quatro pessoas.